Música Quem acha que Papai Noel não existe, não conhece João Aparecido Moraes. Tenente aposentado da Polícia Militar, ele dedica parte do tempo para arrecadação, reforma e doação de brinquedos. O projeto existe há mais de 30 anos e beneficia crianças carentes de 8 bairros de Jundiaí. Faço isso aí, realmente é um retrato da minha infância. Eles fizeram para mim no passado e eu copiei e hoje eu realizo essa campanha aí, que hoje esse ano completa 33 anos. Na garagem, caixas e mais caixas de papelão já lacradas e prontas para entrega, prevista para os dias 23 e 24 de dezembro. Já são mais de 3 mil brinquedos novos e usados, a maioria doada por famílias e empresas de Jundiaí e região. Temos que ajudar o próximo, nós temos que ajudar o próximo porque ninguém às vezes se lembra dessa criança. E uma criança sem brinquedo é uma criança triste. E quando chega a época de Natal, o que criança quer de Natal é brinquedo. É gratificante. Cada campanha tem uma surpresa, tem umas que marcam mais. E justamente para esses 33 anos de você ver realmente que não somos nada, que existe até um ditado. Ninguém é tão pobre que não possa dar e também não tão rico que possa receber. Então eu carrego isso aí. E é aqui que o senhor Moraes conserta os brinquedos que precisam de reparos. Com muita criatividade e dedicação, ele transforma as bonecas e os carrinhos quebrados em sonho de Natal. Os brinquedos que chegam às vezes aí, que não tem condições, a gente tira uma rodinha desse, tira uma rodinha daquele, tira uma carcaça do outro e sempre vem brinquedo repetido. Então monta um novo brinquedo. Em mais de três décadas de trabalho, o senhor Moraes perdeu as contas de quantos sorrisos sinceros já recebeu ao entregar os brinquedos. Mas não se esquece da emoção de fazer o Natal de uma criança mais feliz. É radiante, é gostoso e você aprende cada dia mais com isso aí. Aprende a dar valor a si mesmo, aprende de você parar de reclamar da vida, que as coisas não estão boas. Se olharmos ao redor aí, tem pessoas bem piores do que a gente. E nessa situação dessas crianças carentes, é lamentável. Mas a satisfação nossa é de poder estar atendendo. Quanto mais crianças, mais pessoas doando, mais iremos fazer isso aí. Enquanto tiver saúde e disposição, esse projeto continua. Que já é um voto que eu tenho com o nosso Deus. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar fazendo essa campanha.